Emoção, magia e prazer, Sérgio Moreno com você. Emoção, magia e prazer, Sérgio Moreno com você. Bom, agora eu vou chamar aqui mais uma atração no programa Sérgio Moreno. Eu vou chamar o cantor José Amaro. Pode chegar aqui. Boa noite. Tudo bem com você, José Amaro? Sérgio Moreno, melhor agora, estou aqui na sua presença. Suas bailarinas aqui, show de bola, viu? Agora você vem de onde, José Amaro? Você mora aqui em São Paulo mesmo? Santo Amaro. Santo Amaro, onde tem a estátua do Borba Gato. É, estragaram a estalda toda, viu? Arrepintaram ela de novo? Foi, foi. Você ficou triste quando picharam a estátua do Borba Gato? Um pouco, né? Bastante, bastante. É vândalos, né? É, vândalismo. É, infelizmente, né? Mas, meu amigo José Amaro, mostra o seu talento, canta bonito aí para a galera da TV Triana. Já não me ligo nos prenúncios do futuro Do ar impuro, já não quero ouvir falar O homem ataca mais a mais a natureza Com suas defesas e só consegue mutilar Mais que uma fera, ele aterroriza a terra E faz a guerra dizendo que é por amor Como é que pode um sertão inteligente Fazer tudo diferente do que Deus lhe ensinou? Como é que pode um sertão inteligente Fazer tudo diferente do que Deus lhe ensinou? O que será do futuro desse homem Que já não tem a intenção de preservar? A natureza se encontra em perigo Por um ser racional que não para pra pensar Queria ver o oceano sem piratas Zelar as matas ouvindo pastos cantar E pelo menos vão ver tantas ameaças E o céu cheio de fumaça poluindo nosso ar E pelo menos vão ver tantas ameaças E o céu cheio de fumaça poluindo nosso ar Já não me ligo nos prenúncios do futuro Do ar impuro já não quero ouvir falar O homem ataca mais a mais a natureza Com suas defesas e só consegue mutilar O homem ataca mais a mais a natureza Com suas defesas e só consegue mutilar Mais que uma fera ele aterroriza a terra E faz a guerra dizendo que é por amor Como é que pode um sertão inteligente Fazer tudo diferente do que Deus lhe ensinou? Como é que pode um sertão inteligente Fazer tudo diferente do que Deus lhe ensinou? O que será do futuro desse homem Que já não tem a intenção de preservar? A natureza se encontra em perigo Por um ser racional que não para pra pensar A natureza se encontra em perigo Por um ser racional que não para pra pensar Queria ver o oceano sem piratas Zelar as matas ouvindo pastos cantar E pelo menos vão ver tantas ameaças E o céu cheio de fumaça poluindo nosso ar E pelo menos vão ver tantas ameaças E o céu cheio de fumaça poluindo nosso ar O amor que você tem Você me fez, me deixou doidão Quase que arrebentou o meu coração E hoje em minha memória existe a saudade Daquele sonho repleto de felicidade Mas estou de você separado Perdido em nosso passado Sofrendo e pedindo que volte ao meu lado E o quanto preciso lhe ver Ninguém nunca vai entender Quem ama demais e não pode esquecer A noite inteira Sonhei com você Acordei sem lhe ver E me perguntei Onde andará Quem eu tanto quero Quem tanto venero Quem eu mais amei Onde andará Quem eu tanto quero Quem eu tanto venero Quem eu tanto venero Quem eu mais amei Quem eu tanto venero também. Composições umas 450, quase chegando 500, 500 criações. E a carreira tá indo bem? Tá indo bem, tá. Tá tendo uma boa recetividade, um passo. As emissoras sempre me pedem pra tocar, me pedem a música. É, eu tô tocando você lá na Rádio Triana, e você tem fãs lá de Paraíba, hein? Paraíba. É. Como é que o nome daquela cidade lá de Paraíba? Samamed, né? É, Samamed. A Zildinha, né, que tá sempre aí divulgando, né? Zildinha Araújo. Puxa vida, legal demais ter fãs, né? Em qualquer parte do Brasil, eles estão curtindo a sua canção e solicitando, e você, é claro, é claro, fica feliz da vida, né? Isso que é importante. Muito agradecido. Muito obrigado, Zildinha, muito obrigado. As pessoas que me tocam no rádio aí pelo país inteiro, muita gratidão a você mesmo. Conta comigo sempre. Canta mais uma canção, José Amaro. Um dia você disse que me amava, que os carinhos que eu lhe dava, eram tudo pra você. O seu jeito de ser me amegrava, suas mãos me afagavam, e eu não podia prever que um dia o destino imprevisível fosse te levar pra longe do caminho onde vou. Você era a claridade dos meus sonhos realeza dos meus planos e um dia me deixou. E agora vou seguindo a minha estrada Onde não existe nada A não ser a solidão Só sei que a minha vida está marcada É tão triste a caminhada Como dói meu coração Só sei que a minha vida está marcada É tão triste a caminhada Como dói meu coração Um dia você disse que me amava Que os carinhos que eu lhe dava Eram tudo pra você O seu jeito de ser me alegrava Suas mãos me afagavam E eu não podia prever Que um dia o destino imprevisível Fosse te levar pra longe Do caminho onde vou Você era a claridade dos meus sonhos Realeza dos meus planos E um dia me deixou E agora vou seguindo a minha estrada Onde não existe nada A não ser a solidão Só sei que a minha vida está marcada É tão triste a caminhada Como dói meu coração Só sei que a minha vida está marcada É tão triste a caminhada Como dói meu coração José Amaro O popular O incrível O versátil José Amaro TV Triana Online Uma TV feita pra você Música 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 Música